Comprometido com a verdade, né? Não tem mentiras nem falcatruas. Olha essa notícia aí. Eduardo Bolsonaro prevê que Lula cairá antes de 2016 e afirma que seu pai voltará com o guerreiro da oposição. É o que muita gente espera, né? Mas muita gente. Eu acho que hoje a maioria do Brasil, a maior parte do povo brasileiro, espera e anseia por esse acontecimento, né? Da queda do nosso atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. E foi eleito com uma promessa e até agora, né? A gente já estamos 18 do 3, não está sendo cumprida, né? Tem que cobrar. O pessoal que votou no governo Lula tem que cobrar ele, tem que ver se o discurso dele vai valer agora. Pois é que eu acho muito difícil, né, pessoal? E aí, vocês acham que o Lula vai fazer alguma coisa? Vai fazer algo daquilo que ele prometeu em seus discursos? Canha, cervejinha, gasolina a preço do Brasil e não a preço de dólar? E é poucos, né? O imposto de renda. Pior que ele foi eleito sem muitas promessas, né? Não teve muitas promessas de campanha. Era só a promessa de que o Brasil iria voltar ao normal. A promessa de governo do Lula era Ah, o Brasil vai voltar ao normal. O pobre vai voltar a comer. É algo que não está acontecendo, né? Pelo menos nos noticiários que eu vejo aí. Não falo de televisão, falo de jornais sérios. Não estou vendo. O povo voltar a ter aí sete, seis refeições. Não me lembro direito se era quatro. Sei lá. Ficou que eram umas refeições lá. Acompanho bastante gente do Nordeste, né? Acompanho o pessoal lá. E para eles lá estão falando que ou está na mesma. E muitos falando que piorou, né? Tem a questão do Rio São Francisco também. Não está sendo divulgado. Não sei. Não posso afirmar se é verdade ou não. Posso falar que eu vi muitos vídeos. E que falam que realmente a água lá foi cortada, né? E não sei se é verdade. Não vou afirmar. Não vou falar fake news aqui. Mas é o que eu vejo, né? Pelo menos que a gente vê alguns vídeos ali. Porque o pessoal da esquerda está falando que não está acontecendo nada daquilo. Que é montagem, que é outro. Então não sou eu que vou afirmar que é verdade ou não. Mas que parece os vídeos ser bem reais. Isso parece, né pessoal? Vou estar encerrando o vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.